A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul Constantemente recebe cursos para aperfeiçoar em sua profissão Garantindo a segurança da sociedade Isso é mais uma técnica que nós estamos aprendendo Nós tivemos recentemente um curso em Brasília Onde nós tivemos um aperfeiçoamento fantástico Técnicas de abordagem, técnicas de tiro, de direção E agora nós tivemos a oportunidade de trazer esse pessoal dos Estados Unidos Eles vieram para São Paulo, dão curso em São Paulo E nós conseguimos trazê-los para cá também São quatro policiais, dentre eles dois comandantes de operação SWAT De equipe SWAT Só o fato de tê-los aqui conosco já é um privilégio E o conhecimento, a técnica deles é muito boa Os instrutores americanos da U.S. Police Instructor Teams Aprovaram a habilidade dos policiais O que nós vimos aqui hoje é uma tremenda de coragem dos oficores A capacidade de aprender O que é realmente a parte da batalha Quando você está tentando ensinar os estudantes Especialmente com a barra de língua Eles têm mostrado um grande amor de coração E nós estamos felizes de ser parte disso Durante o curso de tiro, inclusive o delegado Robert Val Rodrigues entrou no treino O policial na linha de combate não tem cargo e não tem função Na linha de tiro todos somos policiais Então é de suma importância que tantos nós, delegados Como os investigadores, temos que estar treinados Por que? Para eu mandar fazer eu tenho que primeiro fazer eu Eu tenho que saber o que é um treinamento O que eles passam para eu poder limitar cada um deles também O que eles passam para eu加入 e subscribe? O que eles passam para eu fazer eu faço O que ele mudou? O que eles passam para... E aí Ou seja, quero te 대�is E aí Ou seja, quero te dedicar Peugos Ou seja, quero te dizer Do céu Verdade De dóis Ou seja, quero te dizer Do céu O que ele te diz O que ele zwe-tende Eu te decimal O que você pensa Eu gostaria Obrigado Você itte E aí E aí price E aí Do céu E aí Eu teímila E aí rightade